Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A PTL considera a Federação Tecone Timor-Leste a lei e a direito à turilha atleta para a competição internacional. A Associação Profissional Tecone Timor-Leste considera a Federação Lei e a Direito à Turilha Atleta vai competir em eventos internacionales, mas o governo vai ter competição. A Associação Profissional Tecone Timor-Leste, Angelo Neves, foi na lei e a direita em Comorro. Nós vamos ter atletas, nós não vamos ter atletas, depois nós vamos ter atletas e depois nós vamos ter atletas para o governo e depois o governo vai decidir, mas o governo vai fazer o orçamento. Significa a Federação? Não, não vai decidir. Então o governo vai estar aqui, o governo tem competição medio alas aqui, diferente. Agora o governo vai orçamento. Então, �ير quem vai fazer o privado na a memória do FEDERASAN, já que a galera foi atleta, a gravadora no trigo e a gente, agora que a galera tem a mais de joga, e a gente já lhe fez o exemplo do FATTE, o FATTE, e a gente já participou na qual jogas Olimpicos, nós participamos e não participamos, e não participamos A atleta não tem treinamento, não pode participar, não pode participar. Essa é a prestação da medalha de barbara dos games, durante o Timor, não pode participar. Mas, quando a bola de domiciliaria, no Timor, na Austrália, a bola de domiciliaria, a bola de domiciliaria, a bola de domiciliaria 35. A bola de domiciliaria, é uma bola de domiciliaria 0. Quando a bola de domiciliaria, a bola de domiciliaria. Segunda, presidente da federação da Timor Leste, o governo reconhecer o federação da APTL, o que o mundo do BD, associação da FEDERASA. O governo só reconhece uma federação. A associação tem que submeter a federação. E o mundo não é verde, a nação não é verde, a associação sempre submeterá a federação. Agora, não sei o que falei, a cara será a associação, depois a atleta será, a federação é todo, será todo. Mas a gente foi capaz que nós nos roubamos a fazer o que isso aconteceria hoje. A gente mora a fazer fazer o que acontece hoje. Nós temos que fazer essa associação de atleta e sufrá de sua equipe nacional a trinamente internacional. Nós temos que fazer parte de CDTL, parte do comitê olimpíco e parte do governo assiste a associação com a atleta. e a segurança tem sempre a transparência, mas tudo por área. Presidente da Federação Tecôno Timor-Leste, na FATIN conceder a Associação Profissional Tecôno Timor-Leste Ilegal. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, Giamen.